Esse ano, João Vitor, nós preparamos um desfile muito bacana, igual a gente fez no ano passado. No ano passado, a gente retornou com o tradicional desfile cívico em praça pública. E no ano passado, a gente contou a história do Brasil, para comemorar o bicentenário da independência. Já esse ano, nós estamos focando na história de Piuí. Nós vamos contar aqui no desfile, junto com as escolas, com o Instituto Federal, alunos aqui da Casa da Cultura, Fanfarra, Corporação Musical Lira São José, Demolais. A gente vai contar a história do nosso município, a história de Piuí, a cultura, nossa tradição, nossas potencialidades turísticas. Tudo isso vai ser abordado aqui no desfile, aqui na Praça Doutora Velhinho de Queiroz. Qual é o horário, Tiago? Nessa quinta-feira, dia 7 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. É um evento para a família, vamos ter aqui crianças das escolas desfilando, apresentando os temas. Eu estou aqui, inclusive, aqui no Salão Central da Casa da Cultura, em frente aqui à Galeria dos Prefeitos. E, inclusive, nós vamos homenagear todos os prefeitos de Piuí. Nós vamos ter uma escola que vai estar falando da política piuiense, porque nós estamos contando a história de Piuí. E uma escola vai falar especificamente da política piuiense, e todos os ex-prefeitos serão homenageados. Então, você que tem parentesco com algum ex-prefeito, venha para a praça para nos prestigiar. E todas as outras áreas. A nossa economia, o nosso agro, os nossos rios, o desfile do abacaxi, a terra do abacaxi. Tudo isso, todas as particularidades que Piuí teve, as disputas políticas de UDN com o PSD, as curiosidades, o padre que pintou a Nossa Senhora Aparecida de branco, o juiz que foi raptado, as várias formas de escrever o nome Piuí. Todas essas curiosidades do nosso município estarão sendo apresentadas aqui na Praça Doutora Verlinde Queiroz. Então, fica o convite, nessa quinta-feira, 8 horas da manhã, dia 7 de setembro, vamos comemorar aí a independência do Brasil em grande estilo, com o desfile cívico aqui, da nossa fanfarra, da nossa lira e dos nossos alunos aqui, de várias, tanto da rede municipal, quanto da rede do IFMG, Casa da Cultura. Então, fica o convite aí para todos vocês. Eu estou aqui com a secretária municipal de Educação, Vanilda Soares, que também vai nos falar um pouco sobre o 7 de setembro, este feriado e esse desfile. Vanilda, eu gostaria que você nos falasse sobre a participação das escolas no desfile do 7 de setembro. As escolas, os estudantes, os diretores, coordenadores, estão todos preparando para o desfile do 7 de setembro. Nesse desfile, nós teremos a presença da Polícia Militar, do SAMU, e as escolas vêm contar um pouco da história de Pinhuí, que é desde a origem da cidade, do nome, até a caminho do futuro. Então, assim, venham prestigiar este 7 de setembro, junto com as escolas municipais, junto ao Instituto Federal, que estará participando conosco, e ao Grupo Demolay também. É um prazer ter todos vocês conosco, comemorando o 7 de setembro. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.